com duas representantes do grupo de trabalho de farmacovigilância da Fiocruz, a Renata Saraiva Pedro e a Patrícia Mouta Nunes de Oliveira. Passo a palavra a vocês. Olá, gente, boa tarde. Moira, só para te avisar que o da Renata não habilitou a câmera e o microfone. Eu vou começar aqui, mas só para te avisar que não habilitou. Primeiro, eu queria agradecer o convite da rede Fiocruz. É um prazer participar aqui dessa webinar. A gente já vinha conversando muito sobre isso no nosso GT, que é um tema que a gente vê muito interesse, até represado mesmo por falta de muitos eventos. Então, é um prazer. Eu vou começar falando, então, aqui um pouquinho, porque a Renata não está com a câmera, da farmacovigilância pós comercialização, então. E no final a gente também tira a dor. Eu vou começar aqui. Então, primeiro, eu acho que a gente... A Elane já falou um pouquinho, né? E foi ótimo, assim, o que é a farmacovigilância, né? Então, a farmacovigilância é uma ciência que mira, que o objetivo é fazer tudo isso que está aí na tela, né? A gente quer detectar os eventos adversos, a gente avalia esses eventos, a gente compreende, e a partir daí consegue definir estratégias de prevenção, mitigação e comunica essas estratégias. Então, ela é uma ciência que permeia todo esse processo, né? Todo esse processo. E ela tem que acompanhar, como a Elane também já falou, toda a vida do medicamento, né? Desde a pesquisa clínica até o último dia dele no mercado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quando ele já está aí no mercado, né? Então, o evento adverso, como é que a gente define, né? O que é um evento adverso? Eu acho que aqui é importante falar, porque às vezes as pessoas, a gente escuta muito, né? Ah, teve um evento adverso, evento adverso pra cá, evento adverso pra lá. Só que quando a gente usa o termo evento adverso, daí inicialmente a gente não está fazendo nenhuma relação causal entre o que aconteceu, né? O evento indesejável, a ocorrência médica, que pode ser um sintoma, um sinal, numa alteração laboratorial e o tratamento. A gente simplesmente está dizendo que aquele ocorrência desejável aconteceu depois, né? Do uso do medicamento, mas a gente, antes de fazer qualquer inferência a mais, a gente precisa investigar. Então, acho que é importante que nós, profissionais da saúde, saibamos bem essa definição, até pra na hora de orientar, na hora de poder passar, né? Pro paciente, que aqui, que a gente não deve fazer nenhuma, tirar nenhuma conclusão precipitada, mas que tudo deve ser avaliado. Por quê? Porque a gente tem ali o evento adverso, estão pensando aqui na bolinha, né? O evento adverso é tudo isso, então tudo que acontece, a gente chama de evento adverso. Mas aí a gente começa a investigar, a gente vai ver, é alguma doença concomitante que está acontecendo, foi algum fator ambiental que levou a esse sintoma, tem alguma condição genética que explique, foi alguma questão de, assim, uma dieta, foi alguma questão alimentar que provocou, foram outros medicamentos que estavam sendo usados juntos. Então, só depois que a gente, a pasta, né, ou confirma que não teve nada disso, e a gente chega, assim, a uma relação probabilística maior, né? a uma causalidade, a gente chama, então, de reação adverso. Então, acho que os conceitos, eles são importantes, que a gente domine bem, até para esse tipo de aconselhamento na hora que acontece, né, uma situação com usuários. E aí a farmacovigilância no Brasil, a Ilane também já falou um pouquinho, focando mais na pesquisa clínica, mas eu vou falar um pouquinho mais, né, do que a gente tem pós comercialização. Então, a gente teve, então, a primeira regulamentação para as indústrias em 2009, mas que isso já vinham tendo outras medidas, mas que se transformaram na primeira RDC, né, voltada para isso em 2009, e desde aí nós tivemos muitos avanços, né? Por exemplo, a entrada da Anvisa no ICH em 2016, que levou a um alinhamento com as regulamentações internacionais, foi um pulo, né, para os nossos processos aqui, porque a gente precisou rever processos, precisou reconstruir processos, procedimentos internos de trabalho, e isso levou também à publicação de uma nova RDC, que a Ilane também citou, a 406 em 2020, que coincidiu com o ano pandêmico, então, assim, a gente teve aí uma regulamentação que estava já muito mais alinhada internacionalmente num momento que foi bom, porque a gente podia garantir que estava tudo que poderia estar sendo feito de monitoramento estava, a gente teve também a entrada, né, de um novo sistema de reportes de eventos adversos, né, a migração do Notivisa para o Vigimed, que é baseado, que é inspirado, né, moldado pelo Vigiflow da Organização Mundial da Saúde, a gente passou a usar a terminologia MEDRA, né, que é a terminologia usada internacionalmente para padronizar esses eventos, então, a gente hoje, a gente trabalha aqui com os mesmos documentos, né, o plano de gerenciamento de risco, o relatório periódico de avaliação benefício-risco, que são usados internacionalmente, então, para a farmacovigilância hoje aqui no Brasil, na pós-comercialização, os nossos documentos, eles estão alinhados, então, a gente tem uma tranquilidade, né, de dizer que a gente realmente cumpre, que a gente tem uma legislação muito ampla, né, nesse sentido. E aí, falando, saindo um pouquinho de legislação e entrando, né, mas quem deve realizar a farmacovigilância? Eu falei aqui da indústria, a indústria a gente tem, as normas internacionais, a gente tem o ICH, a gente tem as resoluções, mas não adianta a indústria somente, né, a gente precisa também, o quê? Que os profissionais da saúde entendam o seu papel na farmacovigilância, porque a gente precisa que esses eventos sejam detectados e sejam reportados, que eles entrem no sistema de farmacovigilância, para que essa roda possa girar, né, porque uma vez que eu tenho um evento reportado, é que a gente vai conseguir fazer todas as ações posteriores, de investigação, avaliação, e um possível, e um possível novo, um novo evento adverso que a gente possa verificar, possa ser todo investigado. Então, é importante a participação desses profissionais da saúde. E por que, mas por que notificar, né, se a gente já faz a pesquisa clínica, a gente já avalia a segurança desde a fase 1 da pesquisa clínica, por que a gente tem que continuar fazendo, né, na pós-mercado? Eu acho que fica muito claro, e a gente, com a Covid, a gente viu muito bem isso, né, que mesmo você tendo estudos muito grandes, né, porque a gente vê os estudos de vacina, por exemplo, que são estudos que envolvem milhares de pessoas, a gente nunca vai ter num âmbito de pesquisa clínica, os milhões de vacinados por exemplo, que nós tivemos com o uso da vacina Covid a nível mundial. Então, a gente, para eventos muito raros e eventos de longo prazo, é fundamental que esse monitoramento siga em toda a vida útil do produto. Outra questão também é a seleção, né, quando a gente está falando em pesquisa clínica, a gente está falando em um protocolo desenhado. A própria Elaine falou que muitas vezes você pode desenhar o protocolo, né, para um desfecho que você quer, então, a gente aqui, quando a gente vê na prática clínica que a gente expande isso para muita gente, a gente não tem uma população mais tão bem, né, controlada, a gente pode ver coisas diferentes. A duração do tratamento também, né, na pesquisa clínica a gente tem início, meio e fim, na prática clínica a gente tem medicamentos que vão ser usados pela vida toda, doses variam, interações medicamentosas que vão ser descobertas depois, questão do acompanhamento médico também. Então, a gente tem toda uma diferença que justifica a realização desse monitoramento também na fase P. E aí, eu coloquei as principais, mas a gente fala, mas sabe que seria é tudo, né? o ciclo de vida então de um medicamento, né? A gente tem investigação, a farmacovigilância ela acompanha todo ele, eu já falei, né? Desde a pesquisa clínica, passando pelos ensaios clínicos, então é muito importante que a gente saiba que a informação gerada na pesquisa clínica, nos ensaios clínicos, ela vai compor todos os documentos que vão guiar o pós-registro. Por exemplo, a gente vai precisar desses dados para criar um plano de gerenciamento de risco e vai dizer se a gente precisa ter atenção especial a uma ou outra coisa, né? Aí a gente tem o registro e essa vigilância ela continua na fase de pós-comercialização sendo com monitoramento de rotina, sendo, por exemplo, com estudos de vigilância ativa pós-comercialização que também muitas vezes são solicitados ou são propostos pelos fabricantes. Então, ela está integrada. O foco principal, então, aí no pós-mercado são esses eventos adversos desconhecidos e as interações também desconhecidas ou a gente ter um aumento na frequência de algum evento que a gente até já conheça, mas que ele possa ter mudado o perfil. A gente também monitora possíveis fatores de risco para eventos adversos para que a gente possa mitigar a ocorrência desses eventos. Avalia mecanismos de ação porque isso pode levar a melhorias de produto ou a melhorias de bula para a gente tentar evitar que aconteça, né? O evento voltou aqui não sei porquê. A gente também pode propor com isso melhorar a regulação, propor melhorias por exemplo na dispensação esse medicamento eu preciso controlar de outra forma e promover o uso racional de medicamento. Então ela está integrada em todo o ciclo mesmo de vida do produto. E aí eu já fui também falando esses são os resultados das ações. O que a gente pode fazer com as ações farmacovigilantes? Alterar texto de bula, precisar fazer comunicações com profissionais de saúde para informar de um novo risco ou de uma nova interação, propor novos estudos clínicos de segurança e até algumas vezes fazer recall de produtos ou em último caso dizer que o produto precisa ser retirado do mercado. A comunicação em farmacovigilância ela é fundamental porque a gente precisa ter todo esse processo que está aí na tela de análise investigação de um sinal por exemplo que é um novo evento adverso mas isso depois precisa ser comunicado a informação ela precisa chegar no profissional da saúde que utiliza aquele produto e no usuário também então a comunicação hoje ela entra como um fator primordial para uma boa farmacovigilância e aí agora eu já vou entrar porque a Renata não está conseguindo acessar o microfone eu estou seguindo aqui e depois no final a gente vai tentar resolver a questão eu vou entrar agora na parte que a gente fala em como notificar eventos adversos e também vou mostrar um pouquinho de algumas bases de dados que podem ajudar quem trabalha com farmacovigilância a assar a consultar informações que podem nos ajudar nessa investigação e algumas perspectivas futuras então hoje o sistema que a gente usa para medicamento é o vigimédico como eu mostrei aí tem o site qualquer profissional de saúde pode se cadastrar e os cidadãos também podem notificar por aí os fabricantes também notificam pelo módulo de indústria vacina é um pouco diferente para vacina profissional da saúde usa o eSUS notifica que também é um sistema baseado na web e a gente pode se cadastrar e notificar e deve notificar por lá isso vale para profissionais de serviços de saúde mas para o cidadão e para os fabricantes vacina também entra pelo vigimédico é as informações que a gente precisa para começar uma notificação no vigimédio não são tantas assim então não há assim como eu não vou notificar porque eu não tenho todas as informações você precisa ter minimamente um produto identificado uma pessoa identificada um evento adverso que você consegue começar essa notificação e depois ir completando você consegue ir fazendo follow-up nessa notificação e torná-la mais completa no final aqui eu trouxe o vigimédio disponibiliza tem o link aí é uma base para consulta então a gente consegue ver o que está sendo notificado no Brasil lembrando de novo do conceito a gente aqui vê notificação de eventos diversos a gente não tem aqui avaliação de causalidade do que foi ou não então aqui dá para dar uma ideia do que está acontecendo mas ela tem que ser usada da forma correta é uma base para consulta de profissionais de saúde aqui então uma outra tela para vocês verem o que a gente consegue ver lá a gente consegue ver por medicamento buscar quem notificou que é profissional de saúde qual o evento adverso pelo termo MEDRA PT que é um termo que a gente usa para fazer as análises em farmacovigilância aqui eu também trouxe a base da Europa que é uma base que eu acho bem interessante porque ela tem informações bem completas a gente também consegue buscar por medicamento e aí a gente consegue ter várias telinhas e consegue até baixar lá em lixo então se a gente quer saber se o medicamento que eu tive uma questão outra pessoa já teve já aconteceu em outro país a gente consegue consultando essa base do Eudra Vigilance ter mais informações e o terceiro exemplo é a base da OMS Vigiexas que também a gente consegue pesquisar por medicamento as informações são um pouco mais restritas a gente não tem tanto detalhe mas também você consegue chegar ao termo ao termo medra aqui mas a gente não consegue abrir além disso aqui então a OMS tem um pouco menos de informação aberta mas que também serve para nos guiar em alguns momentos e aí eu já vou aqui para a última parte que é trazer um pouquinho as perspectivas futuras porque eu acho que é interessante quando a gente fala de farmacovigilância a gente vê que nos últimos anos tiveram muitas mudanças de cenário mesmo e a pandemia também acelerou muito isso e eu vejo assim que as perspectivas futuras envolvem inteligência artificial acho que a gente tem visto isso muito em muitas publicações ela pode nos ajudar por quê? Porque a gente trabalha com muitas bases de dados volumosas que a gente tem aí algoritmos que possam ajudar a avaliar essas bases e a buscar possíveis novos eventos adversos possíveis sinais de segurança que possam ajudar em análise de tendência negra a gente vê que está mudando algum perfil de algum evento adverso outra questão também é a linkagem de bancos a gente tentar às vezes bancos que não foram desenhados para isso mas que eu possa com um processamento de linguagem natural tentar capturar informações dos textos que possam identificar eventos adversos outra questão também seria melhorar a classificação e esses relatórios então assim melhorar padronização a gente tem muita dificuldade com qualidade então talvez a gente possa usar em algo assim e eles também falam muito em talvez modelagens criar modelos preditivos que possam para medicamentos novos nos ajudar a simular o que a gente pode encontrar mais na frente aí também a questão do monitoramento em tempo real e os alertas automáticos eu acho muito interessante porque a gente pode ter alertas que te avisem caso algo novo seja publicado ou algo novo saia sobre o seu produto então é o EMA o FDA enfim várias agências têm conversado muito para tentar regulamentar esse uso eu coloquei algumas referências que vocês podem depois ler quem se interessar mais sobre isso mas é um tema que sem dúvida vai permear a farmacovigilância nos próximos anos então para concluir eu queria deixar aqui algumas algumas mensagens então a farmacovigilância ela tem um papel crítico na capacidade de garantir segurança do paciente e promover saúde pública porque a gente está fazendo uma monitoração um monitoramento contínuo da segurança desses produtos após sua aprovação então assim que a gente garante que o perfil benefício risco segue positivo e que a gente pode continuar usando aquele medicamento ou aquela vacina com segurança a existência de um sistema robusta é essencial para manter e fortalecer a confiança do público então a gente precisa ter essa informação para rapidamente responder qualquer questionamento a inteligência artificial e a análise de big data vão transformar com certeza e podem ser aplicados em alguns em alguns sentidos na farmacovigilância como desafio as questões regulatórias necessidade de transparência e também de seguir as leis de privacidade de dados e sempre a gente tem que trabalhar em como superar a desinformação fake news relacionadas a medicamentos de vacinas e as agências reguladoras eu acho que vão ter um papel muito importante nisso tudo e eu acho que eu queria agradecer eu acabei no início foi a confusão da Renata não conseguir entrar eu não me apresentei corretamente vou fazer agora então eu sou Patrícia eu sou médica trabalho aqui na farmacovigilância de biomanguinhos na Fiocruz e a Renata que não conseguiu aqui que deu algum problema técnico é farmacêutica e é responsável aqui pela farmacovigilância de biomanguinhos nós participamos do GT já há bastante tempo foi um prazer conversar aqui com todos e espero que a gente tenha mais eventos aí no futuro e possa elaborar e falar mais sobre o tema e aí a gente fica disponível para as perguntas e eu não sei se a Renata vai conseguir falar agora se você consegue habilitar ela ou não obrigada muito obrigada doutora Patrícia Renata também pela apresentação nós temos algumas perguntas aqui eu vou começar pela ordem que elas foram postadas a primeira pergunta Patrícia é da Carla Cavalheiro Lemos e ela pergunta qual o tempo médio necessário para farmacovigilância baseado em dados relatados garantir a qualidade no ciclo de vida do medicamento incluindo o período comercialização o período de comercialização ou utilização em grande escala então eu não entendi eu não sei se eu entendi exatamente o que ela quer perguntar eu vou responder assim na verdade não tem um tempo a gente vai tendo um acompanhamento desse produto que vai começar nas primeiras fases de pesquisa então você vai juntando um volume de evidência que vai aumentando a cada vez mais mas assim não tem um tempo quando o produto ele é registrado e a Elayne falou um pouco isso a gente já consegue garantir ali pelo grau de informação no dossiê de registro que ele tem o perfil benefício risco que pode ser que ele pode ir para o mercado depois disso a gente continua monitorando agora se ela está querendo perguntar e aí eu vou virar aqui um pouquinho para a gente identificar por exemplo eventos muito raros se eu pensar assim quanto de população eu preciso para eu identificar evento muito raro a gente tem uma regra mais ou menos que a gente diz que os eventos muito raros a gente fala aqueles que acontecem um para dez mil usuários então a gente sempre pensa que eu preciso ser pelo menos três vezes mais para eu conseguir se a gente fosse pensar numa amostra então quanto mais pessoas você vai tendo usando esse medicamento você vai conseguindo ver os eventos cada vez mais raros eu vou dar um exemplo aqui da vacina de febre amarela por exemplo que a gente usa há muito tempo e a gente só identificou por exemplo o evento viscerotrópico que é um evento que a gente tem hoje anos depois do uso porque ele era tão raro que a gente usou a vacina por muito tempo e depois aqui apareceu o mais importante disso tudo é que a vigilância seja sensível então o que eu tenho que garantir nisso tudo é que acontecendo algo fora do esperado eu tenho um sistema de vigilância capaz de identificar notificar investigar e mitigar entendeu muito mais do que qual é o tempo eu não conseguiria dizer para ela isso eu não sei se respondi a pergunta quer falar Patrícia Renata conseguiu que bom eu estou aqui hoje boa tarde desculpa esse problema tecnológico aqui mas gostaria de agradecer a Patrícia conduziu muito bem a apresentação e eu concordo com a resposta da Patrícia a questão esse monitoramento que a gente faz ele é monitoramento contínuo então assim isso vai acontecendo na nossa rotina de fármaco vigilância e para os eventos adversos com essa frequência que a gente considera raro muito raro a gente tem que ter um número de população que esteja mais exposta que utilize mais o medicamento então assim só para confirmar e pedir desculpas a vocês pelo probleminha que deu na apresentação mas agora está tudo certo aqui tá certo muito obrigada vamos passar para a próxima pergunta então a Fernanda Ferreira ela fez a pergunta qual profissional da saúde consegue acessar o Vigimed então o Vigimed qualquer profissional da saúde pode se cadastrar né e fazer notificação pelo Vigimed então vai preencher um cadastro a mesma coisa vale para o ESUS notifica tá é o cadastro para profissionais da saúde e aí você vai receber uma senha de acesso enfim que o Vigimed ele tem alguns módulos ele tem o módulo para profissional da saúde né que você vai se cadastrar e tem o módulo para a indústria que é o que a gente usa aqui em Biomanguin que a gente tem que cadastrar né aí para a indústria e tem o de cidadão que aí é mais simples não tem essa essa questão do cadastro tá eu estou vendo aqui que eu vou aproveitar e vou emendar na outra que alguém perguntou se dispositivo médico é o mesmo sistema então como a gente está falando de notificação vou aproveitar e vou responder não dispositivo médico é pelo Notivisa ainda tá então é o que a gente usava anteriormente para eventos diversos ele continua sendo usado para dispositivo médico e para queixa técnica também então tem ele ainda é usado para algumas situações mas não mais para eventos adversos de medicamento tá tá certo muito obrigada nós temos mais uma pergunta aqui qual seria o número mínimo de notificações para eventos adversos de um determinado medicamento que são levados em consideração pela indústria farmacêutica sim eu não de novo eu não sei se vou se não essa foi acho que é a mesma né acho que repetiu a mesma pergunta que elas já responderam é porque aqui vai ser a mesma coisa porque a gente não trabalha com o número mínimo entendeu todos os eventos que forem reportados para a indústria eles vão ser incluídos na base de dados e vão compor o banco de dados de segurança do produto o que vai o que vai a gente leva em conta é a análise disso é frequência é perfil né é tendência não é não tem um número sabe mas eu acho que vai realmente o que eu já tinha falado antes sim e acho que só complementando né já que a gente está com o tempo como a gente pode observar nas bulas né aparecem a frequência dos eventos adversos né que são considerados com a causalidade possível né durante os estudos é até aqueles que também foram identificados após os estudos né que daí não aparece com frequência mas só são citados então independente da frequência né eles são apontados na bula eu não sei se ela está perguntando em relação ao sinal de segurança né eu fiquei pensando mas para ser considerado um sinal aí também não existe um número mínimo né tem algoritmos podem ajudar isso o sinal de segurança ele não existe um número mínimo tá eu posso abrir um sinal de segurança com um evento se eu tiver um evento né um óbito algo que eu não consigo explicar né vai muito mais por isso de novo que a gente precisa detectar né e ter investigação porque se eu tenho digamos assim um óbito que aconteceu né temporalmente associado e eu não consigo investigar e assalmar outra causa algo que explique isso já vai ficar ali um um sinal de alerta e isso a gente vai fazendo os algoritmos como a Thalita falou às vezes só isso aí a gente já vai entrar como um sinal então é muito mais é o que é né e do que um número mágico não existe a gente a gente tem toda a informação ela vai ser levada em conta que vai ter o evento busca de literatura investigação tudo isso junto é que vai levar a gente levar aquilo como um sinal de segurança ou não por exemplo né tá certo muito obrigada doutora Patrícia mais uma pergunta aqui de um usuário anônimo desconhecido a subnotificação é um grande limitante para a farmacovigilância existe alguma estratégia para melhorar esse cenário então assim eu não sei eu concordo a subnotificação é realmente uma questão não é uma questão exclusiva nossa aqui no Brasil a gente tem essa questão ela aparece né em todos os lugares que a gente assim ouve né de farmacovigilância ela é um fator realmente limitante o que a gente tem tentado né fazer e eu acho que a Elane também na época né que estava na gente até agora é tentar divulgar porque eu acho que o que a gente pode fazer é tentar mostrar cada vez mais para os profissionais da saúde a importância né de notificar e começar a dar feedback quer dizer eles terem acesso por exemplo a essas bases que eu estava mostrando de consulta né eu acho que isso é uma forma porque você faz uma retroalimentação quer dizer você está notificando mas você depois consegue consultar né você vê para onde isso vai então eu vejo que quando a gente faz o feedback quando a gente retroalimenta isso a gente aumenta a adesão tá essa é a minha opinião até assim pessoal né sobre isso e eu vejo também outras pessoas com essa opinião de que quando a gente dá devolutiva né quando o profissional está ouvindo e vê o que aquela informação está gerando ele tende a aderir mais então ótimo Patrícia eu queria só complementar um pouquinho eu acho que também existem várias estratégias né é muito importante essa pergunta sobre a subnotificação porque realmente é é é uma limitação uma barreira né que a gente vem lidando há muito tempo eu acho que eventos né como esse que falem sobre farmacovigilância também são importantes né se a gente puder capacitar quanto mais a gente puder capacitar os profissionais que atuam na área em farmacovigilância pois como a doutora Elayne falou né esse ainda é é um tema que na na própria graduação às vezes não é muito é bem é divulgado às vezes é uma é uma até uma matéria que é eletiva né e eu acredito também que enfim existem outras formas o próprio Conselho Regional de Farmácia de São Paulo ele está lançou agora recentemente um formulário de pesquisa sobre farmacovigilância que é para os profissionais preencherem eu acredito que eles estejam buscando novas estratégias aí para melhorar também né o conhecimento em farmacovigilância é isso Obrigada Thalita obrigada Patrícia vamos a mais uma pergunta aqui então estamos com muitas perguntas uma das perguntas que foi feita é se existe uma periodicidade para a atualização dos dados do Vigimed então essa essa informação eu não vou saber eu não sei se a Elayne sabe eu não sei com qual periodicidade eles atualizam aquele portal que eu mostrei né porque eu eu entendo que seja isso porque os dados do Vigimed por exemplo nós notificamos né sempre está entrando notificação agora enquanto de quanto em quanto tempo eles atualizam aquela aquela painel que eu mostrei eu não sei dizer tá então não sei se a Elayne ainda está ouvindo mas se depois ela tiver a informação ela pode complementar para a gente eu vou passar então para a próxima pergunta a pergunta é em estudo fase 5 eu acredito que seja fase 4 na verdade né devemos seguir a RDC 406 ou a RDC 9 então a estudo de fase 4 vai depender muito de como que vai ser esse estudo né para vacinas em algumas situações a gente tem que entender como em estudo de fase 3 então a gente vai seguir então assim é você vai ter que ver a sua proposta de estudo né os estudos de fase 4 um estudo fácil você pode ter um registro né assim depende muito do tipo de estudo que você vai fazer e isso vai ter que ser discutido eu acho individualmente para cada situação mas um exemplo assim que eu vejo assim bem claro é que para vacina muitas vezes você tem que enxergar como uma fase anterior você tem que inclusive né ter aqueles trâmites éticos de um estudo de fase 3 por exemplo né e também por exemplo se você quer que aquela informação possa servir para embasar uma alteração de gula e também vai mudar então vai depender muito da sua proposta né do que que você pretende com aquele estudo essa não é minha área regulatória tá então assim estou respondendo aqui eu e Renato com o que a gente tem aqui de vivência mas não sou da área regulatória tá certo obrigada Patrícia tem mais uma aqui falando de fase 4 e especificamente das vacinas né perguntando se se na para 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 RDC9 segue a RDC9 é você já tinha mencionado eu vou passar então para uma próxima já é está falando boa tarde para você e perguntando sobre o uso de inteligência artificial na farmacovigilância em outras áreas da saúde se não seria um risco utilizar sem uma regulamentação adequada mesmo que fosse para fins apenas de monitoramento então eu acho tanto por isso que eu comentei né que hoje existem várias as agências né o EMA FDA é no próprio Brasil isso já tem entrado em pautas né porque eu acho que a vai precisar existir uma regulamentação uma legislação para isso tem risco né a gente está vendo isso né a gente tem visto isso para várias áreas então acho que só que assim eu acho que isso vai precisar ser discutido porque hoje já é uma realidade a gente já tem muitas coisas né então acho que a gente vai precisar regulamentar sim para que isso não se torne risco né para que a gente diga ah eu posso usar para isso mas eu não posso usar para isso então acho que a regulamentação ela vai ter que acontecer e a gente vê algo por exemplo na AISOP a AISOP ela está agora criando grupos de trabalho e um dos grupos de trabalho vai ser justamente sobre inteligência artificial então isso tem sido discutido em vários fóruns e acho que cada vez mais vai isso vai forçar uma regulamentação entende eu acho que mas com certeza precisa senão é um lixo sim com certeza nos próximos tempos aí a gente vai ver algumas movimentações relacionadas a isso tem um e que é